Renato Garcia é um samurai muito antigo, um dos mais antigos da China, do Japão, de todo o Oriente Médio Um samurai renomado, que já fez muitas coisas com a sua katana, já cortou várias coisas, porém, tudo tem um ciclo e chega ao fim E é o fim da sua katana Renato, se despeça dela, porque ela fez muita história, mas coisas boas vão para as coisas melhores poder vir E Renato, o grande samurai Jack, conseguiu comprar uma nova katana real, isso mesmo, uma katana que tem 100 vezes mais cortes do que a antiga Uma katana moderna, 2024, nada foi cortada por ela, e hoje o Renato vai estrear a sua nova katana real Então, sejam bem-vindos e que comece a destruição Fala galera, Renato na área, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, é isso mesmo, chegou o dia de aposentar a minha antiga katana Isso aqui se trata de uma arma branca, mais letal do mundo, uma arma real É uma katana, pode ver que a bichinha tá cansada Isso aqui é uma katana feita de aço damasco, é uma katana real mesmo, corta demais Ela já tá se aposentando Olha aí ó, mano, corta tudo, olha isso Só a fileirinha fica E é o seguinte galera, comprei uma nova katana e essa aqui é zika mano Essa é... Vamos lá? Bora, vamos abrir Unboxing Unboxing de katana mano, vamos começar Vamos sentar aqui ó, que isso aqui é foda irmão Gente do céu, quem não sabe né, a katana é uma arma que tem origem no Japão Era usada pelos guerreiros, samurais Quando existe arma de fogo né mano Inclusive até quando existe arma de fogo teve muitas batalhas de arma de fogo contra katanas Sério? Vários E aí os katanenses Vamos começar? Bora Mano, vamos lá, vamos começar agora com o unboxing Olha só Vamos começar aqui pelo cabo mano, esse cabo aqui ó Embaixo dela aqui ó, é o pele ou couro de arraia Sério? De arraia, arraia mesmo As katanas originais vêm com isso Aí ela tem formato de cobra aqui ó, que é o rabá, que é isso? Não sei Eu não lembro o nome Em cobra E tchanan Zero quilômetro, nunca foi usada E outra, essa katana aqui galera, foi construída do zero para mim Eu pedi pra construir ela pra mim E agora o mais especial A lâmina Bruna Tem nada a ver com a outra Sério? Vamos mais uma vez Vamos relembrar lá Olha essa lâmina Aham Certo? Ela tá um pouco enferrujada pelo tempo né E olha agora irmão Vamos lá, dá um zoom aqui bro Bora Uou Nossa Caraca Dá pra ver? Dá, deixa eu dar ó Mano, olha isso Olha isso Olha isso Meu amigo do céu Toda em Damasco Dá pra ver o, olha aí ó Dá pra ver os Eu esqueci o nome disso aqui gente Mano, isso aqui é afiado meus amigos É mais que outro Katana Nova merece videoclipe Pra mostrar os detalhes Galera, essa é minha Katana Nova Bom galera, vocês viram aí É o seguinte, mano Isso aqui Tá muito afiado E é o seguinte A gente vai testar ela da melhor forma A gente pegou aqui algumas frutas Algumas frutas, legumes, enfim E a gente vai fazer um teste Pra ver se ela é afiada ou não Meus amigos Será que corta? Será que mano O babuí rebenta mesmo? Olha isso aqui mano Caraca É louco? Ficou louco ou não ficou? Ficou, ficou A lâmina dela é maior Você vai falar lâmina? É mano Ela é um pouco mais pesada que a outra Você vê que realmente ela é mais resistente E aposto também que ela vai ser mais cortante que a outra Então vamos iniciar Que bagulho doido mano Então bora Bora ver se corta Ó, então eu chamei meus amigos Pra vocês olharem O que é uma Katana em aço damasco É Tem nada a ver De café Cuidado aí Cuidado Olha isso aqui Olha isso aqui Caraca Parece navalha Parece até que tá envelopada Tá vendo mano Olha o detalhe Os detalhes dela O material que é esse? Hã? Aço damasco Essa aqui vai esquentar Que pouco e não vai dar ruim Aço damasco com carbono Não sei mano Eu não sou ruim com essas coisas Então vamos começar? Bora, bora Joga uma cenourinha Só pra gente iniciar de leve Cuidado hein mano É pesada mano Vou mandar ela assim A primeira parte dela Vou mandar ela assim tá Pra você cortar ela aqui Deixa eu pegar Olha aí Mostra aí Bruno Olha a perfeição desse corte Caraca Bora pra próxima Mano, isso aqui Caraca Posso tacar a mandioca no Renato? Vai Vai Uou Manda a mandioca Boa Vai Você corta a mandioca? Caraca Mano, olha a mandioca E a mandioca É dura? Vai, quem joga a mandioca Isso aí não vai cortar Repolho? Isso aqui é muito pesado Hã? Muito pesado isso aqui Eu acho que não corta mano Vamos jogar assim Então bora A menina é lancia essa? Nossa Nossa, eu gostei Só o filete Só o filete De novo Vim pegar no meio Nossa Nossa Esse pedaço Não, pega o repolho Eu acabei do repolho Vai lá Nossa Um cérebro Vai, compra ele Vamos de novo Olha o samurai Uou Caraca Não, eu tenho que cortar no meio mano Ai meu Deus Sim Olha lá Uou Mano Caramba mano Olha aqui Ô, tu não tá te comendo a melancia Você corta a melancia Mais um Olha aí Uma mini Uou Não, o repolho Ela é aprovado Eu queria um pedacinho da melancia Você pode cortar pra mim No meio então Uma mini melancia Caraca Obrigado Eu só queria uma tampinha só Mano Mano É muita fiada Quem quer cortar Quem quer ir mandar o resto Deixa eu mandar Eu acho que essa katana é uma das mais fortes Eu acho que é a mais afiada de todas Jogou Toma na mandioca Mais uma mandioquinha Mais uma mandioquinha Uou Caraca Olha o jeito que cortou a mandioca Olha o jeito que cortou essa mandioca Nossa Olha isso Deixa eu ver o que tem aqui de brabo Cuidado aí Deixa eu passar a katana O que tem de brabo aí Cara Ah quero ver Você pegar aquela melancia ali Vamos testar primeiro a agilidade Vale de uma vez Então bora Bora Vamos ver se realmente ela é boa de agilidade Eu não tô tão bom Eu tô acostumado com a outra Ela é um peso diferente né Ela é um peso bem mais diferente mano E galera Muita gente pergunta Onde que a gente compra essas katanas É bem difícil de achar uns lugares Que vende umas real Você vai achar vendendo muito de decoração Não corta nada não dura Você quer uma katana real E que nem eu falei mano Foi feita sob medida pra mim Eu fiz lá no meu brother Ferreira Custom Inclusive mano Vai lá e segue ele Que eu falei pra ele Sortear uma faca pra vocês Nesse mesmo No mesmo aço desse aqui ó Uma faca no aço damasco Com esse bagulho Então vai lá E já participa Comenta a última foto dele E quem sabe você ganha uma faca Com a mesma A mesma lâmina da minha katana mano Então vai lá Já segue ele Nosso brother Não é patrocínio não galera Eu paguei isso aqui Foi caro meus amigos Mas é que ele é muito profissional mano E outra Ele fez essa e fez a do boquinha Fez as duas Legal Da hora Então bora Agilidade agora Vamos começar Uma Uma Duas Três Quatro Caraca Nossa Vamos ver Vou tentar mais uma Bora Cadê Olha Olha o jeitão mano Cortou diagonal Cortou reto O corte dela é muito preciso Vai Vai Nossa Nossa Ia bater na cara Sem parar Sem parar Sem parar Vou jogar todo Caraca Caraca Tomy Tomy corta um maracujá pra mim Uou Caramba Esse maracujá foi legal O que você tem pra nós aí lomba Uma abóbora 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 Você corta Mano Fica aí você vai machucar Se não cortar Alto Vamos embora Alto Nossa feia lomba Massou o bicho Vai lomba Nossa Caraca Tirou só Que alto Eu senti a lapada aqui Sério Caraca Mano Essa abóbora Tá dura demais Uou Eu quero tentar pegar no meio Vai Espadachim Espadachim Agora Agora Cortou Dá até pra recuperar Ela aqui Se colocar uma na outra O que tem aí pra nós agora Tem o melão Melão duro Melão duro Eu vou tentar cortar no meio Vou tentar enfiar ela assim Então vai Joga Boto Caramba Deixa ela parar Você ainda vai comer Deixa ela de ladinho De ladinho Caramba Mano que isso Vai jogar rápido também Será que com o melão Dá pra fazer isso? Na mão Vai Deixa ela só parada Só joga aqui Deixa ela parada Cuidado é a mão aqui Caraca Como que corta tão bem Mano O que tem pra nós aí Abacaxi Abacaxi e melancia Esse eu quero Esse eu quero Oh pode jogar jaca Pode jogar jaca aí Vai Vai Boa Vai já manda o pimentão Vai Caraca Caraca Que isso Mano não dá É muito bom Cortou Cortou só a cabeça Mano Nossa Caraca Agora cada pessoa Pegou várias frutas Nas mãos E vamos jogar de uma vez Pra ver a agilidade Dessa catania do Renato É Ah tá Então vai Três Dois Valendo Tacou um Vai o outro O próximo Vai Gui Jogou Calma Boa Tá indo bem Tá indo bem Segura Segura isso aí Pelo amor de Deus Boa Isso Boa Boa Vai botou Uou Uou Meu Deus Moça foi pequeno demais Uou Vai Niu Caraca Moça Renato Ninja Ai cansei Meu Deus Viado Essa Aprovada Aprovada Melancia agora É a última Você vai pegar isso aí na Não Não Deixa ela paradinha Essa aqui todo mundo quer um Pedacinho dela Tá lá ela sem Separar uma da outra Ararinha come meu filho Vai Vai falar galera Vou botar o calço Mano ela é pesada É botei um calço É agora hein Deixa o like galera Vocês gostam de katana Porque ela é pesada hein Vai É agora hein É o Uou Nossa bonita hein Oi Vou botar o calço Cortar no meio agora hein Ó a tampa mano Ó a tampa Preciso Bota a tampa É Aí dá uma tampa Uma tampa Ai chega Cansou Cansou Hum Todo mundo comendo agora Só os gordos Porque vocês não gostam de melancia Cara porque isso aí engorda Você não vê o elefante Só come mato e verdura E é daquele tamanho Mano vai fazer a sopa aí Ah damasco A outra também é Mas isso aí tá pro damasco revelado É um bagulho Meu Deus Meu Deus Já na que o teste Acho que Você tem os meninos A gente vai levar Antes que a galera comece Ah desferdição de fruta A gente tem um Dois Duas araras Tá galera É não é mãe Duas araras Alguns porquinhos da Índia Que tá espalhado por aqui E a gente é De alimento Para os nossos animais Então vai tudo para elas É mais Acabar com você em dois dias Tudo Então tudo que a gente faz aqui Galera é reutilizado Tá ligado Então a gente não é A gente é contra ficar Se jogando comida fora Mas é isso Vocês Mija em mão de criança Vou te falar O que eu vi agora É uma cobra esse aqui né mano É O cara tem cada detalhezinho Uma serpente Deve ter umas O original que é fake Mas que vende igual o original né Tem muito que vende Você saberia reconhecer uma fake? Ah vende cem reais Eu amolei aqui em casa E corta mais ou menos Mas que dá pra ver Que tem todas as camadas Do ferro aqui né Ela demorou três meses Para ser feita Pelo nosso amigo Ferreira Ele me mandou cada processo Mano Ele cata uma chapa Acima da outra E amassa Mas eu adoro ver vídeos aqui Fazendo essas Eles colocam um monte de coisa Assim vai amassando E a massa esquenta A massa esquenta até Então muito obrigado aí Ferreira Obrigado mesmo Pela sua obra de arte A gente tá fazendo Outros baguizinhos já Então é isso Ferreira valeu Obrigado galera Todo mundo que assistiu Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto Pelo nóis E Vamos Tchau 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 Tchau